Eternismo de avanços Pra cima! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por favor me diga O que você quer de mim? 45 na cabeça Eu já te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei, não sei porquê Você insistir de novo em me querer Quero saber qual a razão Já não aguento suar e pra cima Vem, 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 vem Se não puder pular Não me faça a cabeça Tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não Deixa que eu esqueça Vamos embora, galera! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas você não quis assim Se eu errei Se eu errei Rapaz, essas meninas sabem tudo Eu quero saber qual a razão Já não aguento sua indecisão Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não Melhor que eu esqueça E a galera vai dizer agora Só com você Vai lá no final e adicione a gente no Facebook, viu? É, pra você ficar dando dicas da gente das músicas que estão estouradas aqui, valeu? Porque vocês conhecem tudo, rapaz Na boa mesmo Alô, seu Manuel Aquele abraço E essa eu vou mandar pra seu Manuel, então Vamos embora, vamos embora Tira o pé do chão Na pele do DG Vamos embora Tem um da moça bonita na praia de Coriado Domingona De um domingo azul Labela e Deju É a vela da praia Teus olhos atuscam o ataque Vê se a sai do chão Labela e Deju É o swing da chicana, é o swing da Bahia O axé sem freio Querem ouvir? Ah Diga lá, diga lá Dau 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 Quem for quarenta e cinco joga a mão pra cima e tira o pé LBG Aqui é chicana 45 no peito aí E a latinha na mão Labela e Deju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Labela e Deju Num azul viajava Teus olhos atuscam o ataque e a galera de Alagoas LBG NN Gravações Sucesso Alguns CDs Dau 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 Valeu que o tempo Dau Dau Valeu que o tempo Dau 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 Nós gravamos um CD Mesa de bar Pode procurar na internet Você vai achar aí Chicana Mesa de bar Pra baixar E toma uma esquina Que a minha tá ali com a latona Deu inveja Já arretando Já abafei a minha Que eu não soube ETN Gravações Dale, dale Belchior Há tempo, muito tempo que estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu bolsão de couro se estragou Ouvir dizendo o fato da rapaziada Que aquele amigo que empacou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho Já pedi carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja frio O cara que transava à noite Mudando o azul E disse que faz sol Na América do Sul E nossas irmãs nos esperam Do coração do Brasil Em minha rede branca Vê o cachorro piseiro Certão, olha o concorde Que bebido no estrangeiro É o fim do tempo, saudade Como charme brasileiro De alguém sozinho a cismar E gente, a minha rua Quando eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha nova lista, linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Agora eu quero ver essa aqui Eu tive um amor Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Eu vou até tomar uma Faz gostei Porque galera Tanta coisa Vambora Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E a galera Pois estou tão só Mas foi, foi Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Vou machucar Perguntaram Diga pra mim Perguntaram pra mim Entre tapas e beijos Até mesmo na cama Vamos beber Que amanhã é feriado Não sei de que, mas é E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Você também sabia essa? E essa aqui Mi maior também, Léo Quanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Peguei você agora Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mais nenhum momento Momento romântico chicano Quanto tempo Quanto tempo Lembrou? Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpe Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Mas eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Então vem, então vem, então vem E vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir o teu cheiro Sem ter pressa De acabar Vem, vem E eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Lembrou dessa Não fala não, Zé Pelo amor de Deus Não é dor, Zé Agora que tá gostoso É, Zé Tenho um coração Devido aquário mergulhar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem Sua cintura Fazer cimentas de amor A luz da lua Coisa minha Saciar essa loucura Canta Canta coração Que essa alma necessita Perdozão A vida tá bom Sonha coração Contiências de amargura Pode baixar, pode baixar Não, não, não Pode baixar, pode baixar Pode baixar Pobre coração Quem dera, pode baixar Quem dera, cedo Para em teu líquido Aquário mergulhar Tá ótimo Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem Sua cintura Fazer cimentas de amor A luz da lua Saciar Vai, passa, negão Por embaixo da cordinha Dentro de ti Uma noite É um desafio Lembra a letra da música Toca aí Se abaixar dos pios Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Segura aí baixinho Eita zurra Eu adoro arrastão Carnaval Isso é fio na cabeça É tudo voando Mas a música não pode parar Adoro Você é luz Grande sol E a galera Tira o pé do chão e vai Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Agora o bolero Me suja de carmine Me suja de carmine Me põe Me põe na boca O meu louca de amor Ela é que é na frente do trio Aí ó Vamos abrindo pro trio passar Subi a ladeira E eu E quando sai de mim Leva o que? Leva o meu coração Você é Você é fogo E eu sou paixão Pra cima vem beber Você é luz Vamos beber galera Com moderação Até cair no chão Você é assim E eu tô foia Quando tão louca Me beija Olha o swing Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso atender E atender o seu pedido Vai devagar motor Mas esqueça Isso Muito fio Ainda ontem Aí tá ótimo Vai embora Saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Eu mato esse amor O ciúme O toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Ô meu brother Você Tanta falta me faz E a cada dia que passa Muzendo Você vai subir pra tomar um Vem pra sentir Não pode Deixa eu ver por você Muzendo Eu te amo Muito mais Eu encontrei no porta-lua Com o lencinho Que você esqueceu E no cantinho E no cantinho bem portado Seu nome Junto ao meu No cantinho bem portado O seu nome Olha o swing da chicana Agora uma pausa Agora uma pausa Pra gente tomar uma Dá uma golada Aê Pronto Abastecido Adoro Vamos relembrar outro sucesso E outra pegada Mas também Quem cantou Corações aí pelo Brasil inteiro Todo mundo cantou Com a gente Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Sempre tão linda Acordem lá Sol no teu Que dozinho Que um pouco a paz E você no ar A certeza Se o amor me achar o que? Minha Eu me sinto Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sol Vamos buzenza Canta aê galera Eu nunca acreditei Nunca acreditei Na ilusão De ter você pra mim Me atormenta A pré-visão Do nosso Passando o dia Te espera Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar Você vai estar com o cara Será sempre o que? Será sempre o espinho Dentro do meu cor Canta aê galera Canta aê galera Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Rock and Roll Eu sei Já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei, eu não sou E você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Todo pra mim Oh, Ana Oh, Ana Júlia Chicana Valeu, Jarpinhas Valeu, 45 Oh, Ana Júlia 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 Oh, Ana Júlia Menos a felicidade Corre dos meus dedos longo Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda subimos com tanta tristeza E deixei municor Chicana Se não chega a morte Uma coisa parecida Quando nos arrasta a moça Sem ter visto a vida É pau É pau, é pau É pau, é queda É o fim do caminho É o resto de um topo É um topo sozinho São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida Em nosso coração E eu ainda sou Vimos pra tristeza E deixei municor E cuidemos da vida Pois se não chega a morte A coisa parecida Olha o swing da chicana No meio da conversa O caso derrena Fala, outro escuta E os olhos vão chorando E a lógica E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre O outro não se entrega E vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Cigarro na sala Coração palhaço Começa a bater forte Valeu Quem fica não deseja Valeu galera E o outro Eu quero ouvir vocês longe do outro Solta a voz, vai Longe A vida é toda errada Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem Mas quando vem a volta O homem se arruma As barba lá do carro Se banha e se perfuma E liga E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E chora nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela Agora é perto um do outro Eu quero ouvir vocês Levanta a mão e canta Perto um do outro Vai E perto um do outro Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Dois corações e uma estrada Destrui quem mesmo Outro chique quem mesmo Essa pegada aí Todo dia Quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor Aumenta mais Sabe o rei Porque eu penso nela No caminho Imagino o seu carinho E tudo bem Ela me faz A saudade A saudade Então aperta o peito Ligo o rádio Dou um jeito De espantar A solidão Se é de noite Se é de noite Se é de noite Eu ando mais A noite A noite Todos os faróis Iluminamos A escuridão Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Só estiver chapa Eu sei Eu sei Todo dia Nessa estrada No volante Eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração O nome dela E o nome E o nome dela Chigana O nome dela Vamos chiganera O nome dela O nome dela Quem gostou faz barulho Aê Chigana 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 Linda, tão linda, tão mega, tão déficit Deusa da beleza, teu amor me enfeitiçou Linda, tão linda, tão mega, tão déficit Deusa da beleza, teu amor me enfeitiçou Vamos embora! Eu tô na cola, tô na tua Tô doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você Acaba essa agonia e vem me encontrar Meu coração dispara só em pensar Eu quero te conquistar Quero teu carinho, quero te amar Vamos embora! Eu tô na beira da praia Joga pra cima, ei! Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Mas ô, 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 Linda, tão linda, tão pega, tão desce Da beleza que o amor me feitiçou Linda, tão linda, tão pega, tão desce Deus da beleza, teu amor me feitiçou Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você Eu tô na cola, eu tô na tua, tô na rua pra te ver Eu tô tão quente, tô carente, tô doidinho por você Acaba essa agonia e vem te encontrar Teu coração dispara só em pensar Eu quero te conquistar, quero teu carinho, quero te amar Vamos simbora galera Foi na beira da paia, vamos namorar Chuá, chuá, chuá Oh, oh, oh Chuá, chuá, chuá Oh, oh, ai, ai Chuá, chuá, chuá NN gravações ETN gravações Alguns CDs Vamos simbora, chicana Ai, a boa Eu vou montar sim, viu rapaz Oi Tá faltando alguma coisa? Você vai no banheiro? Mas não vai se beijar não, né? Vai no banheiro, Léo É, Tênis É, Tênis 25 horas por dia Oito dias da semana Acreditando nesse sonho de ter você Minha cama Soube a luz da lua Estou apaixonado Eu sei Eu sei o que sinto Diga lá Olha se eu penso no seu beijo Morro de desejo Do teu pique Dora imaginar você ficando comigo Até me excita Dora conta desse beijo que tanto me imagino Nananananananana Nananananana Lero, 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 lero Vem aqui me dar um beijinho que eu quero Nananananana Lero, 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 lero Vem que eu te espero Tu és minha deusa Tu és minha princesa Sabor de framboesa 25 horas por dia Oito dias da semana Acreditando nesse sonho de ter você em minha cama Sei que eu não tive tempo Pra expressar tudo o que eu sinto É verdadeiro o sentimento Porque quando é amor Chega-se dessa maneira Me pede licença O coração esquenta É fácil de saber Estou apaixonado Quero dançar contigo na chuva Estou apaixonado Fazer amor sob a luz da lua Estou apaixonado Eu sei O que eu sinto Se penso no teu peixe Morro de desejo De tudo que eu fico Doro imaginar você ficando comigo Até me excito Por conta desse beijo Que tanto imagino Nananananana Lero, lero, lero Vem aqui me dar um beijinho que eu quero Oh, vem que eu te espero Tu és minha deusa Tu és minha princesa Sabor de franqueza Estou apaixonado 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 Pra expressar tudo o que eu sinto É verdadeiro sentimento Eu sei que é Amor